Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilian, representante da Space Arts dos cursos de pintura hidrográfica, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar o que preciso para começar. É simples, tá? Não precisa ter experiência de pintura. O processo não é caro, tá? Para abrir um negócio eu vou dar até duas opções para vocês, explicar direitinho os valores. A personalização fica linda, tá? Vocês vão ficar até meio viciados em fazer peças, porque fica muito legal. E eu vou dar o material, equipamentos e valores aproximados sem frete. Então, vamos lá? Bom, então a gente vai fazer a primeira opção. Esses valores que eu estou dando agora são aproximados e sem frete, tá? Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Um tanque, a gente vai fazer, por exemplo, o tanque que o André ensina no curso de ordenaria, um tanque grande. Vamos colocar R$ 1.500. Um compressor a partir de R$ 400. Uma pistola, R$ 200, que você encontra no site da Space Arts. Vamos colocar para início 10 metros de películas, de meio metro por um metro. Isso é uma opção, tá? De quantidade de películas, vocês compram quantas vocês quiserem. Um ativador de 1 litro, porque eu tenho um compressor e pistola, eu posso usar o litro, que é R$ 35,90. E vou colocar também um spray, um verniz em spray, que tem no site da Space Arts também, R$ 21,90. Como outros, eu vou colocar um pacotão, porque assim, tem máscara, luz, estilete, para crepe, tinta, entre outros. Porque cada material, que você for aplicar as películas, vai ter uma preparação diferente. E não tem como nomeá-las todas aqui, mas vai ser por volta de R$ 100. Bom, quero comprar tudo isso, vai dar R$ 2.456,80. Para um valor, assim, para tudo, não é um valor alto para investimento de um negócio, tá? Para você que for abrir fora de casa, você também tem que contabilizar aluguel, luz, água e todos os outros custos fixos, tá? Para você abrir as portas da sua loja. Mas se quiser também, você consegue fazer um fundo de casa, uma garagem, tá bom? Vou dar a segunda opção, a opção 2, sem esquecer, são valores aproximados e sem frete. Um tanque, vou arranjar qualquer recipiente que eu tenha em casa, uma caixa d'água, até mesmo um tapaué. Tem um tapaué grande em casa, que dá para por água e mergulhar as peças pequenas, porque eu quero fazer de início e os testes. Tranquilo. Vou comprar um ativador em spray, que sai R$ 36,90, porque eu vou substituir a pistola e o compressor. Vou comprar 4 metros de películas, tá? Dá R$ 79,60. E um verniz em spray, também, que sai R$ 21,90. E os outros, como a quantidade é menor de películas, eu vou usar menos também os outros acessórios, que eu vou colocar aqui R$ 70,00. Bom, aqui você tem um valor bem menor, que é R$ 208,40. Ficou bem legal esse preço, né? Mas você consegue começar assim. E não se preocupa, não é porque você vai começar assim, basiquinho, que você não vai ser um profissional da área, tá? Para início, já está ótimo se você conseguir assim. No curso, o André escreve todos os passos direitinhos, todas as dicas que ele vai dar sobre material, tem que ser seguido para ter qualidade e durabilidade para cada peça que você fizer, tá bom? Bom, espero que eu tenha explicado mais ou menos, assim, rapidinho, para vocês terem uma ideia. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.